Para transmitir. Estamos assim. Vamos ver se estamos direitinhos agora. Vamos ver se estamos direitinhos. Ok. Já me ouço a minha voz. Não estou a ver nenhum problema de transmissão. Que seja. Vamos indo. Vamos andando. Estou com o Discord ligado. Estou sem senhora. Estamos aqui em Dragon's Dogma. A continuar as aventuras de Sebastião. Sebastião Lasanha. No caso no jogo é só Sebastião. Porque não dá para pôr Lasanha. É um nome muito grande. Nos nossos corações será sempre Sebastião Lasanha. Tu 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 tuuuu. Tu tu tuuuu. Estou a tirar estes coisinhos. Que me metem impressão. Estas luzinhas todas bárbara. Já estive a dar um bocadinho de grinding. Outline. Sem querer de trigger uma das cutscenes de modo história. Mas olha é vida. Acontece. Fiz algumas missões secundárias. Para fazer o grinding. Obviamente. Estou no momento meio de uma. Foi onde parei ontem. E é isso. Vamos continuar. E antes de esquecer. O Wolf está aqui. Nós vamos agarrar o fogo. Vamos agarrar o fogo. Estão fortes o suficiente. Está atendo o fogo. Porquê? Ah. Bateria. Já está. Já tenho outro. Papapam. Um. 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 4. Ainda estou a tentar perceber como é que eu vou ter que avançar para aqui, mas está-se bem. Bem, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Comece a pensar, diferentes maestras salvam diferentes portas. Um que eu servei, preferia ter bastions para os alunos. Fascinante. Mesmo? Tirando a parte que eu tenho dois Beastars comigo, mas eu acho que ela estava a falar de mim, não é? Você me precisa no Vanguard? Eles sabem mais. Porra, não há ninguém que saiba o caminho. Não há ninguém que saiba. Não há ninguém que saiba. Não há ninguém que saiba. Não há ninguém que saiba, não há ninguém que saiba. Não há ninguém que saiba. O que foi isso? O meu personagem fica cansado muito rápido. Tenho que desbloquear rapidamente a skill de emboscada. Não era uma tarefa que tínhamos de ver-te em algum lugar perto. Quando a mente é dividida, o coração deve sair. Também aprendi. Pode haver alguma coisa? Eu gosto de atacar os foes fortes. E prefiro que combate os fios de combate. Estou confidencial e posso actuar independente. Os motores nos mandaram um dono. Eu vejo-os em meu pack, não se preocupe. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. De algo. De algo. Não é importante. Quando meu irmão me disse que eu estava certo. Meu irmão está sempre desprezado. Ele conseguiu dizer que eu não posso. Então, de agora em que eu... O Sr. Ian estava bem difícil em mim. Eu não sei... Não sei. Não entendi logo. Lembre-se... larını olá fazer景 ב singerña. Estou bem 분들이 dire o que é chato. Possowirtschaftá-lo... Olá которую você deixa com essa maça ou não. E euertainho difícil doeste. Não lembre-lo. Logo-lo. O que é isso? 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 E tenho um inventário cheio outra vez. Cheio? Um bocadinho não é? Agora dou este para a Pandora, só porque sim. E este para a Carlanca. Só porque sim. Só para não estar a inventar. Meus principais. Estão chegando a falar com as pessoas. Vamos! Então deixe-nos estarmos no caminho. Aqui é o limite. Para já. Explorei tudo que tinha a explorar. Estou aqui. Estou aqui. Estou burrando quando está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou a ver. Está chegando a uma missa. Estou com a pernada da empresa? Você não tem o papel de trás. Apenha os itens no fachador. Tem ali um gajinho para apanhar itens. Apenha os ingredientes são plenamente. Vamos ver se tudo tem que ser fechado? Apenha os ingredientes. 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 E apansodamos os ingredientes. Ai ai O 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 Obrigado. O que? O grifo desapareceu daqui. Ok. 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 Lone as I am to deplete our stock of curatives we have little choice without a mage. Eu gosto da What the fuck? Do you need me at the Vanguard? Don't say anymore! Oh my God! I could look upon this sky for all eternity, if it wasn't for the crack in my neck. I think I asked Carlet. What? Oh my God! 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 E aí A sério dois ataques E aí E aí Eu por acaso não tenho nenhuma pedra de transporte? Não? Acho que era a Scarlet que eu tinha E aí Se você quer atacar a mim pelo amor de Deus Não tenho que atacar a mim pelo amor de Deus E aí Eu acho que tomo uma espécie de softlock, tenho que ter cuidado, não posso me envolver no combate. . 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 Se prepara-se! O que é isso? 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 Oh, how I've longed to embrace my bedroll. I feel refreshed and ready for a new day. Off you go, then. I hope you've slept well. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Where to next, Arisen? Well, then. Sancia Gandas? Sancia Gandas? E aí 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 E aí